Esquash! 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 Carai! Esquash na área, irmãozinho! Que susto, cara, porra! Não chega assim não, Esquash, pelo amor de Deus, vá! Quase que eu te dou um tiro no velho, porra, eu.. Ó só, seguinte, vou trocar uma ideia contigo aqui rapidamente, papo reto. Que eu tô querendo que tu me ajude numa parada errada aí Às vezes O que achamos que é errado Na verdade é o certo Pois o errado é relativo de acordo com aquilo Que a gente acha que é certo, irmãozinho Poxa, não entendi nada, irmão Quando você diz que não entendeu É porque já entendeu Sem perceber que não entendeu, irmãozinho Esse bagulhei muito pro meu crânio já, meu parceiro Deixa eu te dar um papo retinho aqui Pra gente resolver rápido, tá mó calor, tá ligado? Tô quase derretendo aqui, o bagulho é o seguinte A gente lá no Covil Tamo muito mole já, tá ligado? Os bandidos, meu irmão, já tão tudo Pelancuro, tá ligado? Não tô fazendo uma porra nenhuma Aí é o seguinte, tô pensando que tu me arranja uma parada aí Pra eu voltar a ser alta periculosidade Tá ligado? Que é pra galera olhar assim E seguir o exemplo, sacou? Saquei Irmãozinho quer combater violência Com mais violência Esse bagulho, agora tu pegou o espírito, irmão Squash tem a solução, irmãozinho Ah é? Qual é? Aquele elefante arco-íris atrás de você Por que diz que o Nandinho tá aqui, irmão? Porra, Nandinho, na moral, eu te dei o papo pra tu ficar no co... Oi, Nandinho Moisquash, tem ninguém aqui? Caralho Tá na mão, irmãozinho Ih, que bagulho é isso aí? Red Dead Redemption 2 Moisquash, namorão Não sei falar escocês não, cupad Tem como não traduzir pro inglês aí pra gente se comunicar? É um jogo de fora da lei que se passa no faroeste Nada melhor do que aprender com os primeiros e mais temidos pistoleiros e ladrões do mundo Afinal, o início de algo é o fim do início de outro irmãozinho Estou ligado nesse proceder, cupade Osquash, como é que é o seguinte aqui? Como é que faz pra jogar esse bagulho aqui? No carteado, no dado, no pininho, jogo do bicho, como é que é? Com aquele cavalo de teta atrás de você Ah, Nandinho de novo, na moral Ô, Nandinho, pô A gente não entende, cara Tá na mão, irmãozinho Brinde do Squash Qua, qua Ô, Squash Na moral, moleque Isso aqui é o Super Nintendo avançado, cupade Caralho, na moral Tirou um do Squash O Squash não tira onda É a onda Que tira o Squash, irmãozinho Aí, Squash Deixa eu te dar um papo O movimento no covil lá tá meio fraco, meu cupade Pensei aqui com meus botão De repente, vim te paga Paga sim, irmãozinho Ah, tô gostando de ver, irmãozinho Pega aí, vai Aí, ó Tô Perdei tinta, aí Corta a unha, Squash Tá, tá foda Bota lá Aí, Squash Na moral, vou meter meu pezinho agora Que eu vou jogar o Red Dead Redemption Choconandinho Digidinho Negresco Quero ver se os malucos ficam como Totalmente fora da lei Né, não, Squash Valeu, meu cupade Metei meu pezinho É nóis Quando a lei é errada Um fora da lei é uma pessoa certa Squash tá partindo, irmãozinhos Squash na área, irmãozinhos Se liga no recado Quer comprar jogos ou consoles Mais barato que o normal? Mas não tem um Squash Perto de você, irmãozinho É só acessar Shopping Mundo Digital Tudo mais barato Às vezes Até mais barato que o próprio Squash O Instagram e o site Tá na descrição do vídeo Vai lá, irmãozinho Squash tá partindo É...